Nesse vídeo eu vou falar pra você três coisas que eu gostaria que tivessem me contado sobre o sucesso antes. Olá, eu sou o Polozzi, eu sou especialista em desenvolver aptos e comportamentos de sucesso para que você tenha uma vida plena. Vamos lá então para essas três coisas que eu gostaria que tivessem me contado antes, porque apenas com 27 anos de idade eu fui aprender essas três coisas que eu vou te falar e a partir disso eu comecei a ter sucesso. Saí de uma vida limitada financeiramente para três anos depois independência financeira. Emagreci 30 quilos, restaurei meu relacionamento, saí de uma depressão, mudei como pai, me tornei uma pessoa mais tranquila e estou tendo muito sucesso na minha vida. Por causa dessas três coisas que ninguém fala, as pessoas não sabem. Então eu vou ensinar para você. Primeiro, é possível você gerar autoconfiança, porque a autoconfiança determina como você encara os desafios. Às vezes falar em público, apresentar um projeto, começar um trabalho novo, uma entrevista de emprego, situações onde você precisa ter autoconfiança. Se você tiver autoconfiança, além de você passar melhor pela situação, pelo desafio, você ainda mostra confiança para as outras pessoas. Uma pessoa só vai ser promovida a liderança quando ela passar confiança. E para que ela passe confiança para os outros, ela precisa ter autoconfiança. E é possível fazer isso apenas mudando a linguagem corporal, a postura, a posição. Se você coloca o ombro para trás, estufa o peito e coloca uma posição de coragem, uma postura de coragem, o tom de voz, o olhar, você engana o seu cérebro, ele passa a acreditar que você tem coragem. Amy Cuddy, uma psicóloga, PhD de Harvard, ela mostrou uma pesquisa onde pessoas que colocavam a postura do Superman ou da Mulher Maravilha, podia se medir pequenas produções de testosterona no corpo da pessoa, apenas com a mudança da postura. E ela mostra, ela tem uma palestra dela no TED Talks, que ela fala que pessoas que fingiam ter coragem, colocavam uma postura, o tom de voz, o olhar, e entravam para a situação, enganavam o próprio cérebro e passavam a sentir coragem. Então eu finjo que tenho coragem, coloco a postura e vou. Isso gera autoconfiança e mostra confiança para outras pessoas. E isso muda o seu nível de sucesso. Vamos para a segunda coisa, mas antes disso, dá um curtir e aproveita e se inscreve no canal. Clique em inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo, você ser notificado. Eu estou sempre postando conteúdos para você ter sucesso em todas as áreas da vida. Então já clica aí em curtir e se inscreve no canal. A segunda coisa que eu gostaria que tivessem me contado sobre o sucesso é uma técnica chamada RAPOR, que quer dizer espelhamento, sintonia, empatia, é uma combinação de tudo isso. Com essa técnica é possível fazer uma pessoa gostar de você e confiar em você em 90 segundos. É uma técnica de espelhamento, onde você espelha, vem da programação neurolinguística. Lógico, isso é muito antigo, isso sempre existiu. Mas foi a programação neurolinguística que mostrou como isso era feito. As pesquisas mostraram como pessoas que conseguiam ter ótimos relacionamentos, eram ótimos vendedores, ótimos líderes, pessoas que influenciavam o que elas tinham em comum. E aí foram eliciando essa estratégia, vendo o que ela fazia, como ela agia. E elas definiram, criaram um nome para essa técnica chamada RAPOR, que é onde você espelha a pessoa, a forma, quando ela sorri, você sorri para ela, a postura, o formato do braço, se ela está assim ou com o braço cruzar, você cruza o braço. Quando ela fala mais alto, você fala um pouquinho mais alto. Você gesticula concordando com ela, você vai fazendo as mesmas expressões, os mesmos gestos que a pessoa faz. Você usa as mesmas palavras que a pessoa usa. Tem um passo a passo. Lógico que se você procurar, você vai encontrar um passo a passo de como estabelecer RAPOR. Só que quando você faz isso, você gera conexões imediatas de confiança com as pessoas. E isso é uma grande vantagem para você ter sucesso. Por quê? Se as pessoas confiam em você, você se torna um líder. Você consegue se tornar um bom influenciador. Você tem mais persuasão. Você é uma pessoa diferenciada. As pessoas se abrem para falar com você e você pode ajudar as pessoas com os seus problemas. Então é uma técnica que diferencia muito as pessoas de que têm sucesso e não conseguem ter. Então a primeira coisa, a autoconfiança. A segunda, RAPOR. E a terceira coisa que eu gostaria que tivessem me contado antes sobre o sucesso, é uma técnica chamada modelagem. Modelagem é, se você ver uma pessoa que está tendo resultado em uma determinada área da vida dela, se você fizer exatamente o que ela faz, você vai ter o mesmo resultado. Então pega um casal, um casal que você admira o relacionamento deles. Começa a reparar o que eles fazem. Como um trata o outro? O que um fala para o outro? Como são os gestos que eles fazem? Como eles olham entre si? O carinho que eles fazem? Quando eles estão juntos, como é que eles se comunicam? Se você imitar, copiar, fazer as mesmas coisas que aquela pessoa faz, você vai ter os mesmos resultados. Se na empresa tem uma pessoa que se destaca, a empresa que você trabalha, tem uma pessoa que se destaca, observa quais são os comportamentos que ela tem, as atitudes, como ela fala, como ela age, o que ela faz no dia a dia dela, como é que ela se comporta. Se você fizer coisas semelhantes, você vai ter resultados semelhantes. Modelagem, você consegue acelerar. Coisas que você demoraria 15 anos para fazer, em dois anos você consegue ter sucesso. Eu consegui ter resultados na minha área profissional, como treinador, como palestrante, o que pessoas demoraram 20 anos para fazer, eu consegui fazer em dois anos. O que uma pessoa demorou 25 anos para colocar 5 mil pessoas em um evento presencial, eu consegui fazer isso em quatro anos, através da modelagem. Então essa é uma técnica fantástica para você acelerar o seu resultado. Então, autoconfiança, rapport e modelagem. Se você aprender isso hoje, se especializar cada vez mais, buscar mais sobre essas técnicas, você vai acelerar muito, muito rápido o seu sucesso. Agora deixa eu saber se você gostou desse conteúdo. dá um curtir se você gostou e aproveita e deixa um comentário falando o que você está achando desses conteúdos, se está ajudando, está fazendo você pensar de uma forma diferente. Marca aí duas, três pessoas também, que você se importa com elas, que você gostaria que elas aprendessem também sobre esse conteúdo.